Música Saludos! Está no ar mais um resumo dos jogos para pan-americanos de Lima 2019. E o Brasil lidera o quadro de medalhas. São 159 pódios, 58 ouros, 53 pratas e 48 bronzes. Aqui no atletismo foram mais de 10 medalhas nesta terça-feira. E a vitória do Brasil mais emocionante foi conquistada por Yeltsin Jax na prova dos 1.500 metros rasos. No finalzinho mais uma medalha brigada tipicamente brasileira. Muito orgulho de conquistar mais um ouro para o nosso país, para o nosso Brasil. Fazendo história aqui, estamos liderando a competição. E vamos que vamos, vamos Brasil, mais uma agora rumo a Tóquio. E o que dizer da alegria de Daniel Tavares, que chegou com medo para a prova dos 400 metros por conta de uma lesão e terminou com a medalha de ouro. Eu tive uma lesão, então toda aquela confiança passou para a insegurança. Mas aí o trabalho do meu médico, do meu fisioterapeuta, dos meus amigos, meu treinador, minha equipe, a minha marilha, todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Essa medalha não é só minha, em si, de todos eles, até do Brasil também é, e o bonequinho é meu, a medalha é de vocês. Mas brincadeiras na parte, eu estava nervoso demais, porque como aqui é muito frio, eu não moro de frio, né? Então, onde eu moro é sol. Mas aí, a gente estava com aquela insegurança de, será que eu vou correr bem, será que eu não vou correr bem, será que eu vou pegar segundo, terceiro, será que eu vou ficar no pódio. Então, ali, na hora que eu entrei na pista, eu falei, não, eu não vim aqui à toa, não saí de casa à toa. Então, vou dar orgulho para os meus pais e para todas as pessoas que estão rezando, torcendo por mim. Então, eu pude sair com essa medalha linda e agora aproveitar o máximo agora. Teve chuva de medalhas também na natação e o destaque foi a tripladinha brasileira, nos 100 metros nado livre, liderada por Wendel Pereira. Para mim, assim, estar no pódio já é uma emoção, ganhar a prova é uma emoção maior ainda. Ganhar e bater um recorde para o Panamericano é ainda maior e, pô, estar com mais dois brothers meus é ainda, cara, sensacional, muito sinistro, muito da hora. A gente tem uma convivência diária aqui muito excelente, então a gente sabe o quanto que cada um está treinando, está se esforçando. Então, é realmente gratificante ouvir o hino do Brasil e ainda saber que as outras duas pessoas são próximas e são amigos. E são realmente, aí foi tudo muito merecido, muito bom mesmo de ter essa tripla brasileira. Aos 34 anos, Maria Carolina Santiago é estreante no esporte paralímpico e logo no primeiro ano, medalha de ouro nos 100 metros costas. Ah, meu Deus! Ouvir o hino nacional, fazer o hino do Brasil tocar porque eu nadei e porque a gente conquistou essa medalha é emocionante. Eu tive que me segurar várias vezes, estava totalmente emocionada e muito feliz. No último dia do tênis de mesa nos Jogos para Panamericanos, o Brasil disputou cinco finais por equipes. Ganhou quatro ouros e uma prata. O destaque foi Joyce Oliveira, que já tinha sido medalha de ouro no individual, repetiu o feito junto com a equipe. O objetivo era o individual, conseguir o ouro para me classificar para Tóquio 2020. E a equipe, o meu objetivo também era o ouro e a gente conseguiu, a gente estava com uma equipe muito forte, a gente já vem treinando juntas para conseguir um bom resultado. E teve medalha também no ciclismo, no tiro esportivo e hoje mais 25 finais no atletismo. Ou seja, vem muita medalha pela frente. Amanhã tem mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!